Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra explicar isso aqui que tá na tela pra vocês Porque em todo mundo aí que tem o seu Playstation 4, todos nós usuários do Playstation 4 Apareceu esse app aqui, nesse aplicativo, no seu play aí, no seu menu inicial Que é o PS5 Remote Play Você vai estar se perguntando, mas o que é isso? Quando apareceu também, eu fiquei, o que é isso? O que aconteceu? Por que que apareceu isso? Sabe o que é isso? Isso é um app pra você que já comprou o Playstation 5, poder acessar o Playstation 5 através do seu Playstation 4 Por que? Não sei, mas é uma loucura completa Vamos mostrar pra vocês o que é Você entra aqui, e daí ele vai entrar aqui, ó Use esse PS4 pra conectar seu Playstation 5 e controlá-lo Eu não tenho Playstation 5, então pra mim não vai servir de nada Você vai ver, vou apertar aqui, encontrar o seu Playstation 5 Para ativar o uso remoto, primeiro abelite no PS5 Para o qual você está se conectando Nesse PS5, vá para... Ele mostra ali certinho, aí você dá ok Beleza No meu caso não tem, né? Sua rede doméstica será usada e tal Dica, se você não tiver feito o login no PS5 há algum tempo Você vai fazer o login novamente Toda aquelas coisas ali E você pode vir aqui, vincular manualmente E ele vai pedir pra você botar o número aí de uso remoto do seu Playstation 5 Se você tiver, você vai lá, olha e coloca Ou se não, você pode também usar a opção dele encontrar automaticamente, né? Quando você colocar aqui, apritar o uso remoto Ele vai tentar achar, não sei se é por Bluetooth ou por algum outro sistema Que o PS5 vai tentar achar Usando a sua rede doméstica, né? Como você pode ver ali Porque ali não é possível localizar o PS5 Mas é isso aí É uma função que eu, honestamente Não entendi o porquê está aqui Se você já tem o PS5 Para que você vai querer jogar o seu PS5 Enquanto você está controlando o seu PS4 Para mim não foi o menor sentido Mas está aí É uma função nova aqui Do PS4 Eu estou aqui com o PS4 Pro E você pode apertar o Optimus aqui E vir aqui em resolução Para você ver a resolução Que você vai utilizar o seu PS5, tá ligado? Sei lá por que a Sony botou isso Mas é isso aí É essa a dica É só para explicar isso para vocês Se você tem o PS5 Faz o que eu falei Ativa ali Eles mostram certinho para você ali, ó Vai lá, configurações Sistema, uso remoto Ative o... Habilitar o uso remoto Se... Aí ele vai encontrar Se você fizer isso Aqui no caso Se ele não encontrar Você pode também vincular manualmente Ir lá nesse lugar ali, ó Vincular dispositivo Ensina o número no campo a seguir Vai estar um numerozinho lá no seu PS5 Você pode inserir e usar o seu PS5 Através do seu PS4 Loucura, loucura, loucura Como diria o Luciano Huck Mas está aí É isso E a gente está explicando isso aqui para vocês Então, né Você tem um jeito Se você quiser de jogar O seu PS5 Através do seu PS4 Ai, ai, Sony Mas é isso aí, galera Essa era a dica de hoje Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Para a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal da Joinville Games Toda essa loucura Que a Sony parece colocar aqui Mas é isso aí, tá? Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Playstation Playstation